...se desdobrava para evitar o gol do time da casa. Edmilson perdeu uma grande chance de colocar o Juventude em vantagem. O que Marcão não contava era com esta lambança do zagueiro Sérgio. Na tentativa de recuar a bola, o jogador do Papão quase fez um gol contra. Voltando a se preocupar apenas com os atacantes do time de Caxias, Marcão defendeu esta bola cabeceada por Cláudio Pitbull. No segundo tempo, Edmilson perdeu outra boa chance de tirar o placar do zero. Ficou por isso mesmo. Juventude classificado para as quartas.